E aqui vai uma dica para você que quer comprar alguma camisa do seu time do coração Leite Air Shop, camisas originais a partir de R$ 85,00 Frete grátis para todo o Brasil, visite o link na descrição Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno Hoje estamos aqui para continuar o nosso modo Carreira Manager Pessoal, logo de cara temos aqui um jogo muito importante que é uma semifinal Olha só, temos aqui notícias, aqui é uma proposta pelo senhor Luiz Daniel Que fiz uma proposta que eles não aceitaram, falaram que o cara não vale tanto, enfim Premiação de avançar na Copa Temos uma proposta pelo Mazu aqui que eu vou recusar, não me interessa vendê-lo Então vamos recusar E com essa premiação do torneio a gente vai conseguir contratar o senhor Leyes Que é R$ 10.000 de salário, né? Ele está aqui, a gente vai aceitar ele aqui O cara que vai chegar aí para mitar nesse ataque Estou botando fé nele Vamos apagar as notícias aqui Vamos para o jogo, vamos avançar, né? Uma outra proposta pelo Mazu, hein? Não, vamos recusar isso aí Mazu não pode ser vendida nesse momento Ele é o titular, não é nenhum gênio da bola, mas é o titular ali Então a gente precisa dele Vamos ver se tem algum cara para a gente tirar um print aqui Olha só, tem o capitão ali que eu não sei bem quem é Olha só, pessoal, nada melhor do que isso Lacazette de um lado, Mazu de outro Esse jogo promete, hein? Vamos lá Só que o problema é que nossos caras estão cansados Que beleza Porque agora a gente está jogando mais, né? Freneticamente Porque tem duas copas rolando ao mesmo tempo Fora a liga, então está ficando mais curto o intervalo Então não vai dar para jogar com esse time, não Mazu só vai sair no print lá Mas não vai jogar, pelo menos não no primeiro momento Olha o Leyes aqui, ó 67 de overall É o melhor atacante que temos A aceleração boa, um chute bem decente 71 Colocar o Bemesiani por aqui Porque o Leyes vai ter que jogar do outro lado Porque o Caio também está cansado O Busch, que é o cara da armação Porque esse cara não pode sair do time Eu vou deixar ele no time Eu vou tirar só os volantes aqui Colocar o senhor Cadê? Dela Curp e o Lohio E só Ali, Madi, acho que dá para jogar A zaga toda está um pouquinho cansada Mas dá para jogar Eu só vou botar o Caio aqui no lugar do Elisaldi Aqui é para tentar botar ele no segundo tempo Se precisar O Mazu também E vamos para dentro Um ataque diferente É a estreia do Leyes Quem sabe ele já chega mitando aí, né O cara que promete ser muito bom Já está ele aqui, ó Ele é destro Ele é argentino Camisa 20 Vamos lá Para cima do Leon Que por sinal é muito melhor que a gente Obviamente Mas vamos lá Não tem muito essa não Vamos para dentro O time é valente O time não tem medo não Olha só Estamos na semifinal Do outro lado tem o Marcel Se a gente passar aqui A gente certamente vai pegar o Marcel Apesar que eles estão passando Meio na cagada ali também, né Passaram nos pênaltis Passaram com 1x0 Não sei não Mas, né Tendência é que eles passem lá Então, olha só Vamos lá Vamos ver qual é o time dos caras Ó Bonalons Aí o capitão É um cara também conhecido No francês aí Esse Lopes Eu não sei se é o goleiro Que começa no Lyon Porque eu estou bem por fora Da escalação real do Lyon Então Não sei dizer Se tem caras aí Que começam no time ou não Mas vamos lá Vamos embora Ó, os caras se cumprimentando Vamos ver a escalação É, deles é a primeira Lopes Zephané Coné Rose Antiti Ou Antiti Não sei como se fala Antiti Bonalons Fofana Ferry Grenier Albertengui Lacazette Que é o grande nome Desse time aí, né Nosso time Vocês estão ligados Que é o time que eu mostrei lá Bonalons Está sendo bastante Focado aí na câmera Vamos lá Saída é nossa Pra cima deles Os caras chegando Pelé Ah, que isso Que isso Nossa, que tirada Era no outro cara Mano Na trave Tira daí Caragones Ah, que sobrada Lacazette Cruzamento Fofana Rapaz Tem que tomar cuidado Bola aberta Dominou Lacazette Na trave Vamos Caragones Calma, calma Bola pra área Granier Sozinho Chegou de trás Matou a marcação Boa Vamos Bucha Não Cara Não Que jogada Velho Como o cara Erra Goleiro nem ia ver a cor Pulou atrasado Ah, mano Não se perde Esses gols Puta jogada Cara Vamos Buche E agora Faz o gol Faz o gol Faz o gol Puta Gol estranho Mas faz essa porra aí É isso Tomar esse gol Que a gente tomou De cabeça Perder 1x0 Que esse gol Não, né Vamos lá Vamos jogar Não tem bola Pra passar Mano Damazu E agora Acabou bem Mazu Acabou bem Vamos Lace Vamos Lace Vira Opa Opa Era só virar tudo no Bush Penalidade Máxima No final Caiu a casa Pro Leon, hein Olha Só Leis Botou a velocidade Foi tentar o passe Aquela carrinheira louca Que os caras tem mania, né Vamos lá É agora Tudo no seu nome Mas Tchau Pux bateu, meu Deus O goleiro pegou no rebote De novo ele No rebote, já sem nenhuma perna Soltou a bomba no meio Levou muita sorte de voltar pra ele Tá lá Pux 2x1 Na raça Na raça Time guerreiro Vamos lá, cara Vem bola pra área, vem bola pra área Meu Deus Da trave Tira daí, Caragones É impressionante como a gente toma essa jogada É uma cabeçada fraca que viaja E o goleirão só assiste, cara Quantos gols a gente já não tomou assim? Impressionante Sorte que agora pegou na trave Calma, calma O cara tá se grudando no outro Meu Deus Esse é o espírito Voltou bem Boa Gabriel, lindo passe Vamos, Leis Mata essa porra Mata essa porra Mata essa porra Meu Deus O cara não sabe chutar Esse chute até que foi melhor, mano Mas o goleiro catou Passou lotado, Enzo Voltou, voltou, voltou Voltou, voltou Linda, Gabriel Vamos Azul É agora É agora, Leis É agora É pra matar o jogo É pra matar o jogo, Leis Ah, não, mano Não Não, cara Que isso, Leis A gente vai matar você Se a gente não passar pelo Leon, cara Você já perdeu dois, velho Poderia até ter driblado Tentado alguma coisa diferente Mas não achei que o cara fosse errar, velho Quem é esse gol? Vem, bola Para de novo O Balion Vamos lá É o último minuto de jogo Puxi Puxi Boa Foi nada Acabou 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 Na raça Passamos pelo Leon Puxi Melhor em campo 8.0 Leis sofreu o pênalti Masu perdeu o pênalti Leis perdeu dois gols A gente podia ter feito mais, cara Lógico que Tudo em virtude Depois que eles tomaram o segundo gol Eles se mandaram pro ataque, né Mas a gente poderia ter feito 3-4 aí no final A gente jogou muito, cara Vocês podem ver que nos números aí Não teve um domínio amplo dos caras, não A gente tá na final Vamos lá Aqui vem o Marseille Se for o Marseille, né Eu não sei A tendência é que seja Olha só Temos duas notícias Contusão O senhor Omenbé está de volta Aí sim A Lema Diz Tá basicamente agradecendo Nossa, que país é esse cara, velho Eu nem tinha percebido Que país é estranho ele tá Ele é, né A nacionalidade dele Olha só Temos notícias da França Premiação de torneio É isso que interessa pra nós Premiação Você chega na final e tem uma premiação bosta dessa, né Mas já dá pra fazer algumas brincadeiras, ó 13, 14 mil aí, ó Já dá pra brincar um pouquinho Vou tentar algumas contratações aqui E depois na sequência vamos pra partida, né Partida da Liga Vamos ver se já tem alguma coisa em relação a outra Copa lá É, eu acho que não teve o jogo ainda Apesar que já era pra ter acontecido Vamos ver aqui Aqui dá pra ver melhor Ó, é o Marseille Marseille na final Falei, ganhou de 1 a 0 Tá chegando com a carça na mão também, né 1 a 0, 2 a 1 Nos pênaltis Tá chegando devagar ali Mas nunca se sabe, né Com certeza também é um time bem melhor que o nosso O Caio puxou Tentando arrumar um espaço Opa! Foi puxado! Caio! Foi puxado dentro da área O time tá extremamente remendado pra essa partida É basicamente o time inteiro reserva Raras exceções aí do goleiro E do Fofana O resto é basicamente toda reserva O puro tá na meia direita Porque basicamente não tem meia pra jogar Só tem o Enzo Guibian Então é um time bem remendado Vamos ver quem vai cobrar isso aí O Bemeziani tá na bola Eu acho que ele é o melhor batedor disparado É, não é exatamente o disparado Mas vamos lá Partiu o Bemeziani Pé direito! Tá lá! Esse gol é importante, cara Porque não vai ser um jogo fácil Na neve O time desfalcado É bom começar ganhando, cara Vamos lá Bemeziani Caio tudo de primeira Vamos pra fazer o gol Bateu pro gol! O goleiro pegou! Puyo No meio Isso! Isso! Vamos, Caio Bateu pro gol! Tá lá! Caio! Que passe do menino Puyo É isso aí, cara Bela jogada Olha que passe Zagueirão tentou afobado ali Cortar Não conseguiu Caio Finalizou Pra dar aquela tranquilizada Passar na cana do zagueiro É uma jogada que acontece muito Também, né? Ah lá! Dois a zero Puyo Vai levando Abriu lá em cima Vamos, Caio Vamos, Caio Faz o gol! Ah, era pra liquidar o jogo, cara Belo no contra-ataque Pegou no cara Ah, tá explicado E o Suf Vem bola pra área Vai sobrar Bemeziani Vamos, bateu pro gol! Puta merda! Delissalde! É só chutar pro gol, velho É só chutar reto Cara, isola, né? Tá aí final de jogo Dois a zero O time tá bem O time tá embalado O time tá chegando A gente dominou de novo Tomou um susto ou outro aí O que é normal Mas o time jogou bem Jogou bem mais que os caras Um time remendado A gente tá aos poucos conseguindo um elenco decente Pra poder avançar aqui nas competições, né? Olha só Vai acabar basicamente as transferências aí Vamos tentar contratar mais alguém nesse tempo que falta Bom pessoal, olha só Acabou as transferências E eu vou resumir basicamente o que a gente fez aqui Não foi muitas coisas Eu tentei vender o zagueiro Luiz Daniel Mas não consegui Inclusive ele subiu o overall A gente trouxe esse jogador de meio campo E trouxe também um goleiro Que se chama Collert Provavelmente eu tô falando errado Não sei como que eu vou chamar esse cara São nomes difíceis de falar Então Ele tem 58 de overall Ele é melhor que o nosso goleiro reserva Talvez eu tente ele na titularidade Porque o senhor Balion tem 37 anos Ele tem 62 de overall Então são apenas 4 pontos que separam os dois E esse goleiro aqui É jovem Tem 18 anos Pode ser que a gente use ele na titularidade Vamos ver E esse meio campista Que eu também não sei falar Vou chamar ele de Kranikar Mas não é o nome certo Seria se o Jota estivesse na frente Seria Kranik Ou Kranik Alguma coisa desse tipo Kranik Algo meio parecido com isso Mas Eu acho que é Kranik que se fala Kranik Algo assim Vou chamar de Kranik Ele joga em muitas posições Mas a ideia básica dele É jogar como Opa saí da bagaça É jogar como um volante Ali junto com Talvez o Puyo Porque ele tem uma boa aceleração Vocês podem ver Acho que o mais completo do meio campo que a gente tem Ele tem uma boa marcação Sabe tocar bola O Puyo é um pouco parecido com ele Porém o Puyo também já tem uma certa idade Eu tentei vendê-lo Não consegui O Elisalde eu gosto bastante Ele é muito bom na marcação Mas o toque de bola dele Saída de bola não é muito bom Não faz muita diferença Até porque os volantes que a gente tem aqui Basicamente é só para marcar mesmo Não tem muita saída de bola com eles Eles basicamente só ficam presos E deixa os meias fazerem o resto do trabalho Então eu vou testar ele junto com o Puyo Se não funcionar eu coloco o Elisalde E tiro o Puyo E deixo ele como meia reserva Porque a gente vai precisar ter meias aí Durante o campeonato Porque está funilando E só tem basicamente o bust de meia Não tem outro meia O Puyo está de meia Está recuado É um meia Mas está recuado E o Gabriel não é meia Mas está jogando muito bem por ali Olha só Uma azul sub-overal Então basicamente foi isso que aconteceu A gente contratou O goleiro Que é esse goleiro aqui Que talvez eu teste ele na titularidade E o senhor Kranik Que é o volante E agora a gente tem uma copa pela frente Copa Nazionale É isso? Copa Nazionale Exatamente Nazionale, né? A gente está nas oitavas Agora sim tem um chaveamento Vamos ver esse chaveamento Porque antes não tinha esse chaveamento Agora sim tem, ó Tem o Rennes Tem o Marcel Tem o Toulouse Tem o Paris Saint-Germain Tem o Monaco É mais complicado agora, hein? É bem mais complicado essa copa Mas vamos tentar, né? Vamos tentar avançar Esse time aqui teoricamente é um time mais fraco Mais fácil, né? Então vamos tentar passar por ele E depois vamos ver o que acontece O time agora titular é esse Todo mundo descansado Menos o Fofana Que teve que ser meio que sacrificado Pensa última partida Inclusive acho que eu vou colocar o Karagones por aqui E colocar o Kannon na zaga Ele precisa melhorar Essa fase dele que está ruim E é isso aí Vamos colocar o outro zagueiro aqui no banco E vamos embora Bola para a área Tira Daí Puta merda Tomar um gol desse, cara Uma bola simplesmente lançada aleatoriamente para a área E o cara desvia e mata o goleiro, né? Puta merda É uma jogada difícil de marcar Gabriel Ali, Madi Ali, Madi Vai levando Faz o gol Ali, Madi É o nome dele Que beleza, cara Foi chegando Lateral direto ali Deixou o primeiro no chão Foi levando Pedalou Invadiu Olha que beleza, cara Bateu de canhota Que não é a boa Mas bateu com categoria Olha lá Bate esse jogo e vamos embora, cara A gente tem muito mais bola que esses caras aí, mano Ali, Madi Segurou Não era aí Pui entrou na frente Opa Pegaram o Bush Xão Vamos marcar aí Vamos dar cartão Vamos Fazer o trabalho aí, né? Os caras já estão perdendo o controle Já perderam o controle do jogo, né? Acharam basicamente o primeiro gol Vamos lá Vamos lá, Pui Faz tempo que você não acerta, hein? Partiu, Pui Perninha esquerda Fazia tempo que ele não acertava Fazia tempo Tá lá, Pui Perninha esquerda Mágica ali da bola parada 20 minutos o time já vira Foi basicamente um acaso Aquele primeiro gol dos caras Porque a gente tá muito melhor Olha que batida bonita Ah lá, 2x1 Escapou bem, Caragones Hum, quase Bush Vamos, Caragones Ah, não, cara Fez tudo certo Até a hora do chute A gente vai jogando fácil, cara Bola pra área de novo Salvo, Balion Cruzamento é uma coisa complicada Barreira andando aí A barreira deu dois passos já Ô, Gizão Aí sim Deu dois passos, cara Partiu, Pui Perna esquerda Agora pegou na barreira Vamos de cabeça Começa Pelé 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 Esse é o cara Pelé Camisa 10 Que beleza, hein, cara Batida Pegou na barreira ali Vamos lá, Pelé No contrapé do goleirão Que beleza, hein Bora E o Nuzovic Ó, os caras chegando Chute Balion Que defesaça, cara Vem fechando Vem fechando Chute Balion De novo Que goleiro, rapaz Tá encapetado O maluco Chegou um goleiro Reserva lá Um menino Ele falou Vou começar a jogar Ó, os 37 anos Começou a pegar tudo, rapaz Ó, os caras tocando Calma, vai sobrar Fecha a entrada Pra fora Bola pra área Perigosa Caragone Sempre ele Vamos Gabriel Segurou Boa Mazu Vamos Buche Linda Linda Pra fazer Buche Pra fechar o jogo Buche Que contra-ataque lindo, cara Que contra-ataque lindo Buche Balançou Pra cima da marcação Negão Ficou perdido, rapaz Vai Aí só coloca Aí tem a categoria É o cara É o cérebro do time O cara que comanda Que faz funcionar A engrenagem Ali, ó Muito técnico Esse Buche, cara Jogando demais Ah, Pelé Que vacilo Chute, hein Balion Tá aí Final de jogo 4 a 1 Um dos nomes Da partida Balion, cara Pegou muito Duas bolas Cruciais ali Que ele defendeu Fora essa última Que foi meio Defesa Meio trave Time monstro, hein Difícil escolher um cara Balion acabou sendo melhor em campo Porque o goleiro sempre tem a vantagem De ser o melhor em campo Mas o time jogou muito Buche Puyo Time muito bem, cara Tomou o primeiro gol Realmente de uma jogada Que não tem muito como marcar Mas o time monstro, hein Avançou de fase Ó, Marcelo caiu Mano Aí eu paro Marcelo caiu, velho Olha só Eu vou mostrar pra vocês Como que tá as coisas aqui Ó, na liga A gente tá 5 pontos atrás Agora esse time que tá em primeiro aí Começou a ganhar Começou a apelação De começar a ganhar, né Enquanto a gente empatava Eles empatavam Enfim A gente perdia Eles empatavam Perdiam Agora a gente começou a ganhar E os caras embalou também Então 5 pontos Não sei se vai ser tão fácil tirar Mas vamos lá Vamos brigar pelo título Temos aqui notícias Que não interessa Eu quero mostrar Aqui, ó Ainda não aconteceram O resto das partidas A gente tá na final E uma coisa também Que eu preciso mostrar É artilharia Pra vocês Que é um negócio legal Olha só Mazu Artilharia da League 2 Aí, ó League do League 2 Não sei bem como que se fala Mazu 16 gols Tem um cara colado nele ali Mas ele é artilheiro Assistência A gente tá ali com 5 Com o Puyo Deixa eu ver as copas Essa copa nacional Que a gente joga A gente tá ali com O Mazu Tem o Bush Copa da League A gente tá Meio junto também Ali com o Puyo Tudo muito grudado Então é isso aí Pessoal Espero que vocês tenham curtido Deixem aquele like Pra ajudar na divulgação Na sequência tem mais Modo carreira Manager O time tá monstrão É isso aí E até mais